Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita, Pablo Marçal é uma farsa. Que o Silas Malafaia não se dá muito bem com o Pablo Marçal não é novidade pra ninguém. E desta vez ele resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa, enviando um recado para o Pablo Marçal. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que disse o Silas Malafaia a respeito do Pablo Marçal. Direita, que se mostram mais autônomos em relação ao bolsonarismo, que tiveram um desempenho importante. O caso mais evidente é o Pablo Marçal, tem a Cristina Grêmio também em Curitiba. Então eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, um saldo dessa eleição, sobretudo para o campo da direita. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita, Pablo Marçal é uma farsa. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita, Pablo Marçal é uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some. Aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Ele também falou muito mais. É verdade, pé de pano. Ele falou muito mais. Vamos ver aí. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder, diz que a metade dos eleitores dele vão votar em boulos? Ele não é dono do voto desse pessoal e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar. Ele também falou muito mais. É verdade, pé de pano. Ele falou muito mais. Vamos ver aí. Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não está com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. E também foi mais além. Falou outras coisas aí. Vamos ver aí. Isso, 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 isso. Eu acho que, no fundo, a direita, ela venceu. E quero dizer aqui, a direita vai estar toda unida. Agora, no segundo turno, contra a esquerda, não tenho dúvida nenhuma. O balanço é positivo para a direita. Vocês mesmos têm comentado, têm análise aí, que a eleição já passou. Então, análises são verdadeiras. A direita teve proveito e sabe... Isso eu não vou admitir. E o ganhando nessas eleições, ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não tem vínculo com Bolsonaro. Está tudo errado, cara. Até que, para mim, é a realidade, numa síntese dessa história. O Silas Manafé desabafou. Isso, 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 isso. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou. Tchau, tchau.